A Marcha Rancho é circulante, né? É circulante. Então, assim, escolhi uma Marcha Rancho, uma Marcha Rancho do João Bosco. É uma música bem antiga, dos anos 70, porque a gente deve conhecer só os tios aqui. Chama Marcha Rancho da Goiabada, que eu passei aqui com o Diz Blanco, e eu tinha uns anos aí que não ouvia essa música, e o Daniel Cunha, falando isso essa semana, cuidei essa música e falei, os caras ficam ouvindo ela, mas eu não peguei os acordes ainda agora, eu não tava vindo lá e eu... É como sempre, deixa pra pegar as coisas em cima da hora, como o brasileiro fazia em cima da hora. Então, se eu errar assim, é normal. Vou tentar fazer, lendo letra, lendo acordes, o que fazemos pro mês com essa música, na verdade eu nunca toquei essa música. Sempre estocar, então é uma oportunidade nova. E aí 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 Vamos lá.